Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Nós deixamos Jesus Nós deixamos Jesus Nós deixamos ela pra você Jesus Tu és o morador 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 Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Pode entrar Pode entrar Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo Purifico a casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você secaja entre as suas mãos aos céus E diga essa casa Essa casa é sua Ela pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Diga Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Vem Vem Enche este lugar Esta casa Vem Essa casa Vem 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 Me Vem 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 Deus, apareça, apareça que o Teu nome venha Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você